É que as vezes o sensor dele funciona, funciona, é que sempre eu chegar com a testa perto dele Vai bater o chifre, pera ai Agora foi Mas o meu deu o mesmo que o teu, será que está funcionando mesmo? Ah, vou ficar longe de você, valeu Sai fora Está mais quente que eu, isso é perigoso Tô doida? 37 é febre? 37 é febre? É né? Estado febril Estado febril 37 e meio acima, aí é febre Tá, valeu, valeu Isso, sai fora, irmão Ainda bem que eu achei um médico, né?